Afinal de contas, você sabe quem são as namoradas e os namorados dos principais integrantes do elenco de Fallout da Prime Video na vida real? Eu te conto nesse vídeo de hoje quem são elas e quem são eles, mas claro que somente depois da vinheta. Então não desgruda daí! Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoover, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no Telehoover, eu vou te pedindo para que não perca um segundo sequer e já vai descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de Fallout de forma geral. E ah galera, não deixa de seguir a gente também lá no nosso grupo gratuito do WhatsApp, haja vista que muitas das vezes você está inscrito aqui no nosso canal, porém a plataforma do YouTube não te avisa quando a gente publica vídeo novo. Então nos segue também lá no nosso grupo gratuito do WhatsApp para nunca mais deixar de ser avisado quando a gente publicar um vídeo novo aqui no nosso canal. E agora sim sem mais delongas, bora conhecer aí quem são as namoradas e os namorados dos principais integrantes do elenco de Fallout na vida real. Partiu! E a gente começa aqui pessoal revelando para vocês quem é a namorada na vida real do ator que interpreta aí em Fallout o pai da Lucy. E na Nanina não, ele não namora aí com a atriz que interpreta a mãe da Lucy na vida real. O ator Kylie McLaughlin é casado na vida real com a Desiree Groobie, essa moça que vocês podem ver aí com ele nas telas de vocês. E do pai da Lucy galera, seguimos agora para ver quem é o namorado na vida real da atriz Elie Verde, que interpreta aí a mãe da Lucy em Fallout. E de acordo com o que a gente checou galera, no momento ela namora na vida real com o Logan Koffler, esse rapaz aí que vocês podem ver com ela nas telas de vocês. Já a atriz Sarita, que interpreta a Moldeive, no momento se encontra com seu coração vago, haja vista que ela se encontra completamente solteiraça e na pista no momento em 2024 na vida real. Já a atriz Leslie Ugames, que interpreta aí a personagem da Beth, na Nanina não galera, essa daqui não se encontra no Clube dos Solteiros. Haja vista senhoras e senhores que ela é casada na vida real, no momento com o Grahame Prat, esse rapaz aí que vocês podem ver na tela de vocês com ela. Quem também não se encontra aí na pista solteiro, é o ator Eric Estrada, que interpreta lá na série do Fallout, o personagem do Adam. Haja vista meus amigos e minhas amigas, que ele é casado na vida real, com a Nanette Mirkovic, essa moça que vocês podem conferir aí com ele nas telas de vocês. Já quem não se encontra aí com essa mesma sorte, é o ator Zack Waltz pessoal, haja vista que ele se encontra completamente solteiraço e na pista na vida real em 2024. Agora quem não tá solteiro aí na vida real, é o ator Rodrigo Luzzi, que interpreta o personagem do Regg lá em Fallout. Haja vista meus amigos e minhas amigas, que ele namora no momento com a Suzy Kenny, essa moça que vocês podem conferir aí ao lado dele. E damos andamento aqui agora revelando pra vocês, quem é a namorada na vida real do ator Moisés Arias, que interpreta aí o irmão da Luzzi na série da Prime Video. E meus amigos e minhas amigas, esse aqui é mais um que se encontra no Clube dos Solteiros, haja vista que ele está solteiro na vida real por hora. Já o ator Johnny, que interpreta o personagem do Tadeus, se encontra no momento na vida real também no Clube dos Solteiros, fazendo companhia aí aos outros integrantes do elenco de Fallout, que não estão namorando com ninguém na vida real. E pra acabar com esse negócio aqui de Clube dos Solteiros, pelo menos no momento, a gente tem aqui revelado pra vocês quem é a namorada na vida real do ator Alton, que interpreta aí o necrótico, aquele cara brabo pra caramba lá em Fallout. E no momento pessoal, na vida real, ele não só namora, como é casado. Ele é casado com a Nadia Conners, essa moça que vocês podem conferir aí com ele nas telas de vocês. E agora pra entrar na reta final do nosso vídeo, a gente tem revelado pra vocês quem é a namorada na vida real do ator Dave Register, que interpreta aí o personagem do Chet em Fallout. E Nananina não, pra você que tá pensando aí que ele namorava na vida real, com a atriz Annabelle, que interpreta a melhor amiga da Lúcia. E ele não namora nem com ela e com nenhuma outra garota no momento na vida real, pessoal. Haja vista, senhoras e senhores, que de acordo com o que a gente checou, ele se encontra completamente solteiro na vida real. Haja paciência, pessoal. Mais um no Clube dos Solteiros. Haja paciência. E por falar na atriz Annabelle, que interpreta a melhor amiga da Lúcia aí em Fallout, essa daqui também, pessoal, é mais uma que se encontra aí no Clube dos Solteiros. Haja vista que no momento ela não tem namorado, de acordo com o que a gente apurou pra vocês. E agora pra fechar com chave de ouro, meus amigos e minhas amigas, a gente tem revelado pra vocês quem é a namorada na vida real do ator Aaron Motton. E da atriz Ella Purnell, que interpretam o Maximus e a Lúcia aí na série da Prime Video. E Nananina não, pra você que pensou aí que eles namoram na vida real. Eles não namoram na vida real e o ator Aaron Motton, inclusive se encontra completamente solteiraço na vida real, no Clube dos Solteiros para variar. E a atriz Ella Purnell, no momento, se encontra namorando na vida real com o Macphie Bennett, esse rapaz que vocês podem ver aí na tela de vocês. E bom, meus amigos e minhas amigas, essas são as namoradas e os namorados dos principais integrantes do elenco de Fallout na vida real. E se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo pra vocês que não deixem de deixar o like de vocês. E também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, para receber muitíssimos vídeos de Fallout de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!